O que acaba devolvendo para a zaga do Fluminense é o Marlon. Você vai perceber ao longo do jogo que na Vila Belmiro não dá para enrolar muito com a bola não. Diego Cavalieri, gol do Santos! Gol! Lucas Lima! Quando eu dizia que não dá para enrolar muito com a bola aí, o campo é pequeno. O Diego Cavalieri demorou, pensou, dominou mal a bola e ele chuta em cima do jogador do Santos que acreditou até o final. Teve esse mérito, o Lucas Lima, olha só o que faz o Diego Cavalieri, acaba entregando um gol para o Santos. Lucas Lima, o gol é dele, Juninho. Incrível, né, Alex? Início do jogo, o Marlon recua a bola para o Cavalieri em boa condição. Ele poderia chutar de primeira e vem crescendo, tem que jogar as duas igual. Está crescendo no jogo também, porque vem o Gabriel, já tentou o espaço, a bola sobrou! Pegou do Santos! Gol! Marquinhos Gabriel! Está dando tudo certo para o Santos no jogo de hoje, para você ver de novo. Gabriel bateu. Daqui a pouco o Marcília fala, não parece que está impedido o Marquinhos Gabriel. Ele fica lá na segunda trave, olha, resvalou no pé do Marlon, sobrou limpa para o Marquinhos Gabriel. Não tem impedimento e o Santos abre 2 a 0 no início do jogo. Está impedindo não, né, Marcília? Não. Lance normal, ele vem por trás da linha da zaga. Escolheram o Ricardo Oliveira para o time, já tem bola na área do Fluminense. Passou também o Diego Cavalieri, pegou! Quase o terceiro gol do Santos, como está fácil chegar na defesa do Fluminense. A bola veio do Lucas Lima mais uma vez, sempre com muita liberdade. E quase mais um, Júlio. E boa sorte para nós. Marquinhos Gabriel, que bolão para o Daniel Guedes, já está dentro da área, bateu para o gol, tirou de lá o Diego Cavalieri. Diego Maia, bola em dedo do Santos, insiste o Chiquinho, ajeitou para jogar na área de novo. Na segunda trave, antes de todo mundo, tirou o Igor Leite. Insiste o Santos, que é o terceiro, prefiriu deixar a bola passar ali o Daniel Guedes, que passe do Marquinhos Gabriel de novo para você. Aí o Daniel Guedes chuta direto para o gol e que boa defesa do Diego Cavalieri. E o Magno Alves que faz a função do centroavante e vai em contra-ataque. E agora bota para correr bem o Gabriel, já está dentro da área, o Marlon na marcação, ele acha o canto, na verdade a bola era para o Ricardo Oliveira. E chegou deslizando no gramado para jogar a bola para dentro. O Gabriel no contra-ataque é brincadeira. Primeiro bolão do Thiago Maia para ele. Inversão perfeita, o Gabriel entra na área, olha como ele olha para o gol, procura o canto, o Ricardo Oliveira ainda chega para tentar bater nela, não consegue. Mas passa mais veloz ainda o Chiquinho, bola para ele. Vem bola na área do Fluminense. Abre o compasso, um e tira, mas sobra para o Neto Berola, acha o espaço, bate para o gol. Tem desvio na defesa do Fluminense e é escanteio para o Santos no chute do Neto Berola. Alguma disposição aí o Neto Berola, para você ver de novo, entrou na área, veio a marcação, ele ajeitou, bateu a bola, bate nas costas do Gun. Bola para o Wellington Paulista, dominou, dá para bater, daí ele bate de esquerda, Vanderlei esquisito, joga a bola para escanteio. Ela vem molhada. Aí, meu irmão, se encostar a mão na bola já é luto. Não dá para defender muito firme não. Wellington Paulista, ó, ajeitou, viu que dava para bater, soltou a canhota, o Vanderlei, deixou a mão na frente da bola e jogou para escanteio. E aí vem velocidade e vem contra-ataque do Santos e a torcida vem junto. Lucas Lima, ele viu bem, o Neto Berola lá no outro lado, para ajeitar a bola, toca para o Gabriel e o Pierre tira muito bem. sobra para o Berola de novo, chute, vai para fora, ouve o desvio no meio do caminho. Toda hora o Santos chega com perigo no contra-ataque. Olha o Neto Berola, ouve o desvio. Em cima do Gun e a bola vai para fora, é escanteio. Vai ficando agitada a rodada. Vem pela direita o Santos, Daniel Guedes, para fazer o cruzamento, não passa a bola pelo Diego Cavalieri, bem colocado o goleiro do Fluminense. Tem prejuízo de dois contra aí, vem Igor Leite, jogando para a área, cabeçado do Marlon, foi fraquinha do Robert, na verdade. E está lá, dá uma espetada, o Santos devolve. Aí bola na área, Gustavo Henrique, travessão! Chega muito perto de fazer o terceiro gol, o Santos. Só que o rebote é do Fluminense, aí vem Jean. Bola levantada na área do Santos, a cabeçada, Vanderlei! E o Lucas Gomes ainda dá um chutão na bola ali na placa, a bola entra no campo, para você ver de novo, Lucas Gomes, testou. Vanderlei super bem colocado, encaixou a bola, não deu rebote. Tem muita habilidade. Bola na área do Fluminense, está inteira o Neto Berola, é gol do Santos! Gol! Berola! Uma testada limpa, tranquila, sozinho o Neto Berola, voou com o corpo já, no jeito para escolher o canto e fazer o terceiro do Santos agora, para sacramentar a vitória na Vila Belmiro. Neto Berola! Belo gol do Neto Berola, hein, Júlio? Belo gol, belo cruzamento, o Neto sozinho do outro lado. O clima, mudança, viagem, tudo isso influencia principalmente no início dos jogos. Olha o Leandro, olha, o chute, a bola passou muito perto ali da meta do Diego Cavalieri. Prossiga, Júlio, prossiga. E a chegada na Vila é uma chegada especial. O Grêmio é o terceiro colocado, Ponte Preta e Corinthians empataram. 2x2, olha o Robert. Está ali na entrada da área, ajeitou, procurou o espaço, que golaço do Fluminense! Gol do Robert! Parecia difícil, tinha gente na frente do Robert. Vamos ver de novo, ó. Ajeitou, tem um pouquinho na direita para se livrar da marcação, achou o ângulo e tocou muito bem na bola, com categoria no cantinho, sem chance para o Vanderlei. Se alguém se salvou nessa derrota aí, foi o Robert, hein, Júlio? Perfeito, isso é golaço, Alex. A gente torce que seja um gol para ajudar o Robert a se firmar entre os profissionais.